TNT Energy Drink, beba, detone e Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. Você sabe o porquê de o dia 8 de março ter sido oficializado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher? No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido de Nova York fizeram uma grande greve. Elas lutavam por melhores condições de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada e aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. O caso me chama a atenção não só pelo absurdo e a barbárie do caso em si, mas pelo fato de que essas mulheres guerreiras e operárias trabalhavam com moda, assim como nós. É, é a moda sempre à frente do seu tempo, né? Quando essa data foi criada, não se pretendia apenas comemorar, dar flores e parabéns às mulheres, apesar de merecermos todos os dias, aliás. Esse é um dia para pensar no papel da mulher na sociedade nos dias de hoje, como a gente sofre com preconceito, desvalorização. Mas vamos falar do lado bom de ser mulher, que é muito maior? As mulheres têm papel de destaque no mundo fashion, isso é inegável. Discilando por passarelas, costurando, desenhando, escrevendo, pensando, respirando e inspirando a moda. Vamos dar um dane-se às caretices, às reclamações e aproveitar a delícia de ser mulher, de poder enlouquecer na TPM e voltar ao normal horas depois. De ter frescurinhas, de usar maquiagem, de ser paparicada. Quer coisa mais gostosa? Ser mulher é o máximo e é isso que a gente deve comemorar sempre. E você que está aí assistindo o dane-se, quer ver quantos presentes a gente separou para vocês? Então acesse o nosso site. Também siga a gente no Twitter, arroba dane-se freitas. TNT Energy Drink, beba, detone e Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E aí Obrigado.